A gente tem uma fêmea aqui que está aqui com a gente desde 2014. Esse período, essa época que começa a esquentar, normalmente é o período de reprodução desses bichos. Da grande maioria dos lagartos e serpentes. Antes desse momento da postura dos ovos, ela se alimenta bem. Ela come tudo que eu der, barata, tudo que tiver ela vai comer. E aí ela vai guardar aquela energia, vai ter um acúmulo de gordura. E aí quando ela estiver preparada, ela vai botar os ovos. Então ela mesma, ela vai lá, cava o buraco, bota os ovos e depois ela tampa com as mãos e com a cabeça. Então ela vai botar as mãos e com as mãos e com as mãos e com as mãos e com as mãos. Então ela vai botar as mãos e com 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 as mãos. E aí 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 E aí